Esse fim de semana marca a estreia de uma nova categoria no automobilismo internacional, a ETCR, um campeonato de carros de turismo elétricos. E o Digo Batista, brasileiro que vai nos representar mundo afora nesse grid, nos conta suas expectativas direto de Vallelunga, na Itália. Fala, Digo! Fala, Grun, tudo bom? Estamos aqui na Itália, já como você pode ver, em Vallelunga, onde vai acontecer a primeira etapa do ETCR. Falar um pouquinho aí pra você, pra todo mundo, como que funciona, porque a gente, principalmente no Brasil, a gente está sabendo um pouco desse campeonato. É um campeonato novo, vai começar esse final de semana, né? É a primeira vez que estamos fazendo isso. É um campeonato só com carros elétricos, 100% elétrico, nenhum tipo de combustão nem nada. Então, acho que bem inovador e pensando no futuro aí, acho que não tem como muito fugir disso, né? Aqui atrás a gente consegue já ver o carro ali sempre parado, o nosso Giulia ETCR. E também aqui, a gente consegue já ver ali, ali no fundo, não sei se dá pra ver muito, mas são os portões aonde a gente larga. Então, vão ser formato de corrida completamente diferente de tudo. Vão largar um lado, três carros ou dois carros lado a lado. E aí são corridas de sprint que eles chamam aqui de batalhas. Então, vai sendo assim ao longo do final de semana todo. E acho que a expectativa, falando um pouquinho mais aqui da nossa equipe, acho que é bem grande. A gente está em quatro pilotos com dois carros. E acho que a gente conseguiu treinar, conseguiu já fazer bastante teste, testar coisa no carro. Porque carro novo sempre precisa disso, né? Então, acho que isso vai ajudar bastante a gente pro final de semana. Mas, vamos saber só na hora. Nunca andei contra os outros carros, então vai ser interessante ver como que vai ser isso daí. E ao longo do ano, do final de semana aí, a gente vai mostrando um pouquinho mais pra vocês. Valeu, abração!